Com 67 pontos alcançados no total, a dupla constituída por Vítor Marçal e Fernando Ferreira venceu a etapa da 6ª edição do World Corporate Golf Challenge by Aite Geste. Acho que temos que agradecer a todos os que estiveram presentes, todos os que proporcionaram este momento e também a vós por estarem presentes, transmitirem, fazerem a transmissão do evento. Acho que este é o objetivo, divulgar o golfe, divulgar o melhor que temos no nosso país e divulgar as empresas que estão connosco, por isso acho que foi um dia excelente. A equipa onde um dos elementos é considerado o melhor golfista do país conquistou o primeiro lugar, Gross, e o primeiro lugar, Net, terminando com um excelente resultado naquele que é um dos maiores torneios do golfe do mundo para empresas realizado no Resorto dos Mangais, em Luanda, no último fim de semana. Os primeiros 9 buracos fiz um acima e tive a certeza que na segunda volta ia fazer melhor. E foi aquilo que aconteceu, fiz melhor e que com a ajuda do meu companheiro acabamos de fazer um bom resultado e nos deu o título. O Vítor Marçal é, da história do golfe, o melhor golfista de Angola. O Vítor Marçal está uns furos acima da média dos jogadores angolanos. É um exemplo para todos os angolanos, é um exemplo para todos os golfeistas angolanos e acho que está realmente num nível acima de todos os outros. E o resultado deste é um resultado excelente. Parabéns ao Vítor, parabéns à equipa do Vítor Marçal e o Fernando Ferreira. Vítor e Fernando estão assim apurados para a fase final da prova, agendada para os dias 3 de setembro deste ano, onde também já estão outras 4 equipas que garantiram o apuramento ao terminarem a primeira etapa de 6ª edição do World's Corporate Golf Challenge by 8Gest. O importante, na verdade, são estes momentos de convívio. Como puderam vocês mesmos constatar, é uma turma muito animada, é um convívio muito saudável. Óbvio que a competição faz parte e não é toda a gente que quer ganhar, mas acima de tudo são momentos que nós vamos procurar para sempre. Valeu a pena e aí de jeito de sair daqui satisfeita? Saímos satisfeitas e dia 6 de maio estamos de volta para a próxima etapa, sem dúvida. A segunda e terceira etapas estão agendadas para os dias 7 de maio e 9 de julho, respectivamente, oportunidades para as outras duplas disputarem as vagas para a final. A segunda e terceira etapas estão agendadas para a final.